Se quer peitar, brota aqui no meu As linhas varrem sempre igual abaixo O sangue no assalto não é tinta guache Elemento 2R do califado, o PPG é o lote Essa puta me chupa é maneiro, mesmo assim permaneço gelado Se ele eu tô na peça, jogo nas ideias de história, eu já ero na praça Se eu cruzar a linha é só lamento, o trem vai passar a desgovernar Só pedir pro cabo de carro, bicho, belga fica pegado A noite tá teiga, foda sua gangue, o corre, o trio é a fauna Não passou no coque, nunca tem uma gloca e quer peitar essa tropa O muro tá alto, tenta, se complica, se fode, o crime não é creme No convívio, abate, residente, capivara, torta que não procede Cresci nessa porra, tráfico, homicídio, 5-7, roupa de grife Meus melhores amigos foram tristes, infelizmente nenhum chegou ao street Rodeia a polícia porque ele assassina, sobe na quebrada e mata Horizonte cinzento, palmeando o beco pro moço Chicote estala, é nóis mesmo, o jogo já começou Nós virou problema de estravas ao gemo, o time é pesado Pum, 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 direto da sua sembreaga no inferno Seja bem vindo ao mundo paralelo Glock, pente, alongado, três janelas, cutiu eco Pesadelo de quem nos afronta, não adianta, nós é pesado Mirando o ovo, rajada de rima, rap revolucionário Sobrevivendo no campo minado, degolando vários leões Mete marcha, só progresso, ideia de mil, mó satisfação O lema pra nós é progresso, nós já sofreu demais nessa vida Do CD aos MP3, os dinossauro dos toca-vida Não tá na mesma medida de CPBH, Vila, Resende Arsenal de informação é só com mais de 30 no pente Aqui no Tenho, os emocionado ou facção, pra nós é família O salve vem, é dos calabouços e faz menor trilha, altas trilha É forte sincera, ele é o abraços de verdade, então pode pá Que faz da repressão do sistema, a rua se ficar igual o Bagdá Gagueta sabe qual é pros Don Juan de mulher casada As princesa fica careca pros tarada que é paulada Certo é sempre certo, esse é o lema de qualquer lugar Os que encostam sem disciplina, os falador nós tem que cobrar Preto G é interior, de pacata aqui não tem nada 031 represento o Lafayette, minha quebrada Deixa um salve pros de verdade, periférico é o radar Logo acaba o sofrimento, a liberdade que vai cantar É nós que tá envolvido, e o foco pra nós é o progresso Na mesma teca, são vários planos, VC pra mim projeto Viver essas no mundo do crime, são vários treta que envolvem O lucro é certo, as naves é certo também, cadeira e morte Cada qual no seu artigo, no jogo da vida eu mantenho Fico fazendo meu corte, envolvido na cena, fuga o carimbo CS 13 afirma, invisto pra toma de assalto Fiz tudo, dedico, insisto, pra ver minha família no pódio Vários pra te julgar, vários também vai somar Focado no meu trajeto, eu que não posso errar Questão de honra pra nós, é cuidar da nossa família Não deixar palha na pista, e representar quadrilha Sempre envolvido na cena, com gosto de gás na missão São várias funcão, várias funcão, no foco da fita sem perder visão Sempre envolvido na cena, com gosto de gás na missão Várias funcão, várias funcão, no foco da fita sem perder visão Ligeiro com os caras do shop, atento pra que não me enforque Me força, mué mata, revista equino e te mata por causa de hip-hop Beijo chique incomoda, já tá na hora de mudar propósito Já fez o disparo, na hora ele volta Se quer ter amor, não planta revolta Sobe o morro do apolíbio, o barato já fica esquisito Que tem usa ou perde juízo, a decisão que te mostra o equilíbrio, fi Contas que tem preço, que assume é pagar Contas sem um preço, mas que possa te matar As PGS chega junto na proposta Apaga o sentimento, a emoção que te enfoca Poder sempre te vermo, sabedoria nos fez enxergar Nosso pote de ouro, tamo indo aí buscar Vamo! Cada dia é uma prova, cada prova é um desafio Cada fala tem um peso, assim perna nisso vivo Graduado na malandragem, nessa terra sobrevivi Tô aqui mais uma vez, letra W não desisti Borinca, preto G, elemento, mano bala O DJ só mostrou no apetite Estilo Al-Qaeda, não somos o crime, mas o crime é nós Herói dos moleques, terror dos playboy Diplomata, 9-0, vidro escuro, madrugada Sou pesado, de bandido, deixa raça onde passa Conheço o meu valor, sei onde posso chegar Cada um na sua função, progresso ser ramelar Disciplina até umas horas, sem sair fora da curva Tem quem quer saber de nada, tem quem honra nossa luta Punho cerrado, somos resistência, sempre pronto pra guerra Inimigo do estado, só um vacilo, infelizmente já era Se quer peidar, na prota que me ouro Só Bagdad, a peito ponte tá morto Se quer peidar, na prota que me ouro Só Bagdad, a peito ponte tá morto A peito ponte tá morto Ouro A peito ponte tá morto Emílio do estado Se quer peitar Brota aqui no meu As luchas varrem sempre igual a paz